As culturas afro, luso e brasileiras se cruzam mais uma vez na segunda edição do festival que acontece no campus da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. O encontro é o maior acadêmico local e reúne a interdisciplinaridade, que tem como diálogo estreito disciplinas como a literatura, história, antropologia e a educação. A ideia é reunir programas de graduação, de letras, de história, de educação, que são, em suma, os programas que dão sustentação ao trabalho do Núcleo Faradá. É um núcleo transdisciplinar que reúne diferentes ciências ocupadas, de alguma maneira, estudar africanidades, afrodescendência e também, nos dias de hoje, muito importante, combate a racismo, a discriminação, a violência de gênero, em várias esferas possíveis. A iniciativa faz parte de um conjunto de departamentos da universidade voltados para a pesquisa acadêmica, que faz a ponte entre a africanidade e a construção de políticas pedagógicas que combatam o preconceito. Esse tipo de evento também serve para convergir forças de gente que trabalha em pesquisa, trabalha em extensão também, há muitos projetos muito interessantes aqui na UFP de extensão, combatendo violência de gênero, combatendo discriminação, combatendo preconceito contra a diferença. Nós, talvez seja uma diferença mais evidente, que é o combate à discriminação contra a gente negra, contra a gente preta, mas nós temos aqui na UFP, atualmente, muitos núcleos de pesquisa voltados para isso, inclusive discriminação contra, por exemplo, coisas que a gente não espera, como discriminação contra a terceiridade. Do lado de fora da conferência, exposições como esta trazem à tona o universo de África aos estudantes, assim como a bibliografia exposta que reforça debates e enriquece mesas redondas para além do festival. Obrigado. Obrigado.